Décadas atrás a grande guerra começou, não sabemos quem começou, se fomos nós ou as malditas torradeiras, o que eu sei é que nós perdemos, a humanidade está praticamente extinta. Alguns grupos lutando por sobrevivência e é isso, é o que sobrou da soberana humanidade, meu nome é Mavra e eu luto pela resistência, ao meu lado está Doyle, uma torradeira convertida com um péssimo gosto musical, nós somos os únicos sobreviventes de uma missão suicida, Uma missão que pode ser a última esperança da humanidade É, está na hora De torrar cromo Maravilha galera, bem vindos ao canal de Tony e a mais um jogaço Galera, hoje trago para vocês Blazing Chrome Ele é um jogo aí que se passa num futuro não tão distante, podemos dizer assim, em 2100 e lá vai cacetada E basicamente é o que vocês viram aí na introdução né As máquinas dominaram aí, Exterminador do Futuro mesmo E sobraram poucos sobreviventes humanos E eles vão numa missão suicida aí, você vai no controle aí de Mavra né Para tentar salvar a humanidade Bom, é um jogo bem no estilo retrô tá galera, estilo 16 bits Está em português, como vocês puderam ver E bora lá, modo arcade Temos a opção de fácil e de normal, o que que muda? Na fácil eu tenho 7 vidas, na normal eu tenho 5 Não tenho créditos em nenhum Cápsula de apoio eu tenho em uma e na outra não E tabela de classificação eu tenho na normal Bora lá Aqui eu tenho as minhas opções né Eu posso jogar com a Mavra ou com o Doily E eu tenho outros personagens Acho que é um Ninja Gaiden esse E uma outra mocinha que eu não sei quem que é Vamos com a Mavra E aqui é um pequeno tutorial pessoal Então anda para um lado e para o outro Para baixo e para agachar A para pular X para atirar Você pode mirar parado com RB Ok Pressione X perto dos inimigos para atacá-los Isso é muito bom Pode rolar pressionando para baixo e A Você pode escolher armas pressionando LT e RT Legal Você pode entrar em um veículo pulando sobre ele Isso é muito legal Mais Pressione para baixar para sair do veículo E é isso aí Então temos aqui Quatro fases De diferentes níveis de dificuldade Então Ruínas da capital leste Missão 1 Vamos lá Acho um caminho através da cidade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí está galera Minha Porque eu gosto Muito Opa Pegou um Ah Caraca Peguei essa arma aqui ó Aquela é bem diferente Tá meio esperto Ah Você está de verdadeiro Consegui morrer Não viu o buraco Já era, Malu Essa arma aqui é foda, hein Parece um Chicote Por aqui Beleza Será que eu consigo encontrar Vidinha Ao longo das fases Eita, nós Oh, oh, oh Volta aqui Caramba, perdi De um negócio Ah, não Ah, sai de brincadeira com o rio de novo Aqui, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Não Que sacanagem Ih, agora lascou, hein Sai fora Boa, primeiro boss Já era Valeu, parceiro Galera, esse jogo dá pra ser jogado em dois também, tá Então Pra quem tiver um amigo aí Anda ver Agora Agora A balaria chegou Peguei um robôzão Não, não, não Boa mãe O que é isso? E aí e aí e foi era maluco E aí eu pensei que era chefe e não é ainda Agora é Ah, não, não dá Corri Ah, não, game you over Agora foi Uéu, 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 uéu É, galera, será que eu consigo Continuar daqui Um pouquinho pra trás Pelo menos Ah, tudo aqui, beleza Menos mal, né Mas Já deu pra ver que Tem uma dificuldadezinha aí Considerável, né, galera Não é um joguinho Tão simples, não Tomar um pouco de cuidado É aquela dificuldade Dos jogos Da década de Oito Noventa, né Dois mil Peraí Pula, maluco Você vai cair junto Com o negócio Tá louco Ah, sério Agora foi fácil Agora foi fácil Maluco Maluco Ah, esse tiro sempre me mata, velho Sério Mesmo Ah, mas não é possível, galera Já era, loucão Aí sim Primeira fase finalizada Segunda missão Trem de suprimentos Oh, três dificuldades Se essa aqui que era um Eu já morri pra caramba Imagina essa aqui é três Alcance e intercepte O trem de suprimentos Dos inimigos Vamos lá Galera Já adianto Que eu gostei bastante Do joguinho Ah, que beleza Motinha Show de bola Pula também Caraca Caracas Esse é chatinho E aquele maluco lá Essa moto é quase um cavalo Ah O que eu fui falar, hein E agora Será que se eu morrer Eu volto da primeira missão Se for Ferrou, né Que eu gostei muito E aí É Que eu gostei Que eu gostei E aí Que eu gostei De novo A hora que eu matei eu morri Não acredito Continuar Voltamos do início dessa fase Só que recuperamos aí A vida Bom, menos mal né Agora pelo menos temos 5 vidinhas Cara, legal Já deu pra perceber Ah, esse cara é muito chato Meu irmão Ah, não acredito Olha aí, maluco Ah, não acredito Toda hora eu vou morrer nesse maluco Agora é aquele bichão né Vamos já Já aqui embaixo dele Dá mais tiros Já era É, não vai dar não hein galera Robôs de defesa Isso é bom Que que é isso velho É, não vai dar não Aí era Eita, nós Caracas, essa é boa, hein Ou não, né Ela fica acumulando Ah, fala sério Nooo Galera Acho que deu pra vocês Entenderem um pouco sobre o jogo Deixa eu só iniciar aqui com outro personagem Só pra ver se tem Alguma diferença aí Pra vocês conhecerem também Mas Esse era o jogo Que eu queria mostrar pra vocês Um jogo que na minha opinião É muito bom Vale muito a pena ser jogado Tá, vamos pular isso Vamos aqui na primeira fase Vamos ver se muda pelo menos a arma O tiro Eu acho que não É Mesma coisa, galera Talvez alguma Arma especial Diferente Mas Também acho que não Talvez o jeito de bater É o mesmo Também Essa segunda Terceira arma Aqui também Das bombas Mesma coisa Bom, galera Acho que Só isso Que faltou, né Uma Diferenciação aí Entre os personagens Mas Tirando isso Um excelente jogo Gostei de verdade E eu espero que vocês Também tenham gostado Não se esqueçam de deixar aí O seu joinha Que ajuda muito o canal, galera E se você não é inscrito Se inscreva O filho da mãe Porque aqui Toda semana Você conhece Três novos jogos E mais Todo dia Uma parte De um detonado De segunda A sexta, galera Beleza Vou ficando nessa Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E até a próxima Ui